Senhor, os irmãos que estão nos assistindo, Senhor, de casa, através da internet, do YouTube, do Instagram, do Facebook, que Tu possa, Senhor, visitar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, tirar, Senhor, toda a angústia, toda a depressão, possa estar curando, Senhor, que Tu possa, Senhor, ministrar cura nos lares. Em nome de Jesus, Senhor, nós damos uma ordem, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que Nessa noite, Senhor, possa trazer cura. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos cura nos lares, Senhor, que todo espírito contrário, a Tua vontade, Senhor, bata em retirada agora. Toma o nosso pensamento, Senhor, toma a nossa vida, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, esteja em nosso meio, Pai querido, Senhor, possa habitar em nosso meio, nós queremos a Tua presença, Senhor, não apenas uma visita, Senhor, mas a Tua presença, em todo o tempo, em todo o momento, recebe, Senhor, toma o que é Teu, recebe o nosso louvor e a adoração, nós Te rendemos graça, Senhor, Te rendemos a adoração e o louvor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz a todos, irmãos, amém? Amém. Vamos entrar agora no momento do louvor. Aleluia. Abre o seu coração. Não deixe com que Sua vinda aqui seja em vão. Adore ao Senhor neste momento. Deixe que o culto fale contigo, que Deus fale contigo através do culto. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Será que você pode adorar comigo, conosco, nesta noite? Adoramos. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos. Coroamos. Te adoramos. Coroamos. Coroamos o Teu nome. Coroamos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Coroamos. 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 Seja adorado Senhor Aleluia Queremos ver a Tua chequenar, Deus, neste lugar Aleluia As palmas louvam ao Senhor Quem é este rei com voz de torrão Quem é este rei na palma da mão O fogo que consome e nunca paga Quem é este rei que nunca mudou Sua palavra é terra e nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Mas olha a cena Vale a pena Acreditar a Sua palavra não falha Vale a pena Acreditar o meu Deus nunca falha Quero ver a Tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ver a fé de Elias Vou descer, a glória subir No holocausto Eu quero! Quero ver a Tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Quero ver a Tua chequenar Quero ver a Tua chequenar Quero ver a Tua chequenar O fogo que consome e nunca falha Quem é este rei que nunca mudou Tua palavra é terra e nunca falha Ele nunca falha A pena Acreditar o meu Deus nunca falha Ele nunca falha Quero ver a Tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ver a Tua chequenar Quero ver a Tua chequenar Eu quero! Quero ver a Tua chequenar Quero ver a Tua chequenar O fogo! Fogo descer A glória subir No holocausto Aleluia! Quero ver a Tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ver a Tua chequenar 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 Dejamos a tua senha, dejamos a tua senha Eu quero, quero ver a tua senha, quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias, vou crescer, agora subir, o holocausto vou subir Quero ver a tua senha, quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias, vou crescer, agora subir, o holocausto vou subir A tua senha, derrama a tua senha Aleluia! Glória a Deus, tu és vitorioso Jesus Aleluia! É o Senhor poderoso na batalha, Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus Aleluia! Oh Jesus Tu és maravilhoso Jesus Adore ao Senhor, se derrame na sua presença nessa noite Aleluia! Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome valível é. Os reinos vem e vão, teu trono a silencio está, teu nome valível é. Aleluia! Aleluia! Cadeiras vão estremecer, cadeiras irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome valível é. Os reinos vem e vão, teu trono a silencio está, teu nome valível é. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome valível é. Os reinos vem e vão, teu trono a silencio está, teu nome valível é. Que entre o rei da glória, que entre o rei da glória. Quem é este o rei da glória? Levantai a porta em todas as cabeças, levantai a porta em eternos, para que entre o rei da glória. Quem é este o rei da glória? Oh, teu desejo é. Por que entre o rei da glória? Vem, appelai a grória, vem, teu nome valível. O sixty, leve, tem o bartender estas Hunter. Tu és poderoso, Tu és poderoso, Entre o rei, entre o rei, entre o rei. Entre o rei, entre o rei, entre o rei. Como um trovão Impetuoso, poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Como um trovão Impetuoso, poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Como um trovão Impetuoso, poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Vitorioso és Vitorioso és Vitorioso és Ele está na tempestade Ele está na tempestade Teu nome faz Escute o que você está cantando Os reinos Sem vão E declara ao Senhor Palavras de amor Declare que Ele é poderoso Teu trono Pra ver Como um trovão Ele está na tempestade Impetuoso és Poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Grandioso és Grandioso és Como um trovão Grandioso és Seja exaltado Seja adorado Ao Teu nome Ao Teu nome Tu és o alfa O homem O princípio O meio Sempre o fim Adoramos Será que você pode dar Uma linda salva de palmas Para o Senhor Exaltamos o Teu nome Exaltamos o Teu nome Aleluia O grande eu sou Já está aqui Neste lugar Será que você pode dizer Um aleluia Um glória a Deus Vamos continuar adorando Ao verbo que se fez carne Ele não habitou Ele habita entre nós Aquele que é Simplesmente o que é Aquele que é poderoso Aquele que é grandioso Aquele que é poderoso Nas batalhas Vamos exaltar Ao nome Dele E Ele está aqui entre nós Nesse momento Vamos contemplar a beleza Da Sua formosura Aleluia Amém Quero viver Aleluia Aleluia Santo, santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Não há outro Não há outro Poderoso O grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou Cantamos juntos Quero estar na presença Dele Cante Quero estar Perto de ti O bom do amar Sem nele ficar Pero ser Pero ser Pero ser Outra vez Não fiz outra vez Nenhuma só Vós Cante Aleluia Levanta as suas mãos Aleluia Santo, santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Que é digno Não há outro Não há outro Poderoso Poderoso O grande eu sou Aleluia Aleluia Santo, santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Não há outro Poderoso O grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou Muralhas vão cair Demônios Fugirão Ao ouvir de que Jesus É o rei dos reis Não há poder maior Nada Nada resistirá Nada resistirá Ao seu poder E a presença O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Ele é Ele é o grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou Que é digno 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 Poderoso Poderoso O grande eu sou Montanhas vão cair Tem olhos fugirão Ao ouvir de que Jesus É o reino Declare, montanhas vão cair A palavra do Senhor diz Que o inimigo por um caminho Ele tenta contra as nossas vidas Mas a mesma palavra diz Que por sete caminhos Ele vai ter que bater Em retirada da tua vida Por isso, declare com ousadia Ao ouvir Ao ouvir de que Jesus É o reino Não há poder maior Nada resistirá Ao seu poder e a presença Do grande eu sou Do grande eu sou Ele é o grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou Ele é grande Aleluia 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 Santo, Santo Poderoso O grande eu sou Que é o grande eu sou Ele é o grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Ele é poderoso O grande eu sou O grande eu sou Será que você pode dar uma linda salva de palmas para Ele nessa noite? Ele é poderoso Ele é poderoso Para operar a maravilha Um Deus grande Um Deus tremendo Ele está no meio da igreja Aleluia Aleluia Eu estava ali no meu cantinho Sentindo a presença de Deus E o Senhor falava no meu coração Seja grato meu filho Seja grato meu filho Seja grato Tenho senso de gratidão meu servo O glória é o nome do Senhor Seja grato nessa noite Porque Deus tem coisas grandes para fazer Aleluia Na tua vida Na tua casa Na tua família O glória Glorifica o Deus que está aqui nessa noite O glória é o nome do Senhor O glória Você pode colocar uma mão no seu coração E levantar a outra para cima e dizer Eu quero ser mais grato a ti Senhor Eu quero ser mais grato a ti Senhor Eu quero ser mais grato a ti O glória é o nome do Senhor Aleluia Quanto mais grato Mais Deus envolve a nossa vida na sua presença O glória é o nome de Jesus Nós vamos fazer uma oração pela nossa nação O glória Vamos fazer uma oração pelo Brasil O glória E também nessa oração Vamos fazer uma oração por Israel O glória Linda essas bandeiras Aleluia Deus está nesta casa Você pode estender as suas mãos Estende ela O glória Estende ela Grato a Deus Agradecido a Deus O glória Tu és um Deus grande Glória O glória O glória Você faz parte dessa história Aleluia Você faz parte dessa história Aleluia Quando entramos na presença de Deus Irmão Nós não nos preocupamos com nada Aleluia Nos preocupamos em adorá-lo Em glorificá-lo Em sentir a sua presença Em conhecê-lo de uma forma especial Estende a mão Estende a mão Está curando nesta noite Tu és tremendo Pai Tu és tremendo E poderoso Meu Senhor da glória E sabemos Pai querido Que existem forças Lutando contra essa nação Meu Pai querido Há uma batalha No mundo espiritual Senhor Há uma batalha Mas Tu és um Deus grande Pai Tu és um Deus grande Meu Senhor da glória Que opera onde ninguém opera Meu Senhor da glória Toma essa nação Nas Tuas mãos Pai querido Toma Meu Senhor da glória O Brasil Nas Tuas mãos Pai querido Os poderes Dessa nação Legislativa Executiva Meu Pai querido Toma Nas Tuas mãos O judiciário Toma Meu Senhor da glória Tu és poderoso Meu Senhor Toma O presidente Meu Pai querido Toma Meu Pai Cada ministro Meu Senhor da glória Tu és aquele que realiza Meu Pai Coisas tremendo E poderosas Meu Pai querido Sabemos Ó Deus eterno Que Tu amas o Brasil Meu Senhor E Atos 29 Se inclina nesta noite A orar por esta nação Meu Senhor da glória Sabendo Sabendo Que Tu é De realizar Coisas grandes E tremendas Ó Pai querido Que nós não sabemos Ó Pai Não sabemos Ainda está Obscuro Os nossos olhos Ó Pai querido Mas eu creio Meu Pai No Teu poder Meu Pai querido Eu creio No Teus cuidado Meu Senhor Sobre a Tua igreja Nesta nação Meu Pai querido Também sobre o povo De Israel Meu Pai querido A nação santa Aleluia Amém Amém Montanhas Montanhas Vão cair Demônios Fugirão Louvado seja O nome do Senhor A ouvir de que Jesus É o Rei dos Reis Oh Aleluia Nada resistirá Nada resistirá Louvado seja O Teu nome A Seu poder E a presença Do grande Eu sou Aleluia Tu és grande Jesus Tu és grande Jesus Tu és grande Tu grande Eu sou Tu grande Eu sou Tu grande Eu sou Aleluia 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 Santo, Santo Poderoso Grande Eu Sou Que é digno Não há outro Poderoso Poderoso Grande Eu Sou Ele é o grande Eu sou Grande Eu Sou Aleluia Aleluia Louvado seja O Teu nome Senhor Bom estar na Tua casa Senhor E render graças a Ti Bom estar na Tua presença Senhor Oh Deus Trabalha nesta noite Jesus Porque viemos a este lugar Senhor Para Te render Senhor Jesus O nosso louvor A nossa adoração Pai Não queremos Nada de Ti Nesta noite Apenas adorar E exaltar Ao Teu Santo Nome Pai Nós viemos Nesta noite Com o intuito Pai De Te engrandecer Pai Pelo que Tu és Não estamos aqui Senhor Pelo que o Senhor Pode nos dar Não Nós estamos aqui Senhor Pelo que o Senhor É Em nossas vidas Obrigado Deus Obrigado Jesus Ainda de Pé Nós vamos orar Pela Ilha do Governador Eu quero convidar Todos os líderes De pequeno grupo Apenas os líderes Nós estamos aqui Nós somos a Rede Verde Né E alguns pequenos grupos Como Rope Resgate Yeshua Iavé Metanoia Arca da Aliança Quem mais? Eu esqueci Será que eu esqueci De mais algum? Hã? Metanoia Eu já falei Cairós E Peniel Nós estamos aqui Somos uma rede Para quem não sabe A nossa igreja É É uma igreja Em Pequenos grupos E Nós louvamos Ao nome do Senhor Porque nós entendemos O pastor da igreja Entende De que A melhor maneira De se cuidar De Muitas pessoas É Através Dos pequenos grupos Aqui estão os líderes Irmão Fabiano Líder do PG Resgate Que é uma Cadê o PG Resgate? Rapaz Esse PG é animado demais Né Temos aqui O irmão Igor Que é do PG Cairós A irmã Sônia Que é do PG Peniel O irmão O evangelista Anderson Que é do PG Metanoia A irmã Aquelita ali Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Por favor Isso Pra cá Isso Então você está Se escondendo Né Aquelita Aquelita é uma benção Você está se escondendo Atrás do VEC Né Hã? Não tinha né Uma Aquelita Líder do PG Rope Irmão Nosso irmão Júnior E a nossa querida irmã Bete Que é o líder do Iavé Então nós vamos agora estender as nossas mãos ali Pro mapa da ilha do governador Vire pra cá Toda a igreja Eu tenho certeza Que o Senhor Conta com Atos 29 Pra ganhar a ilha do governador Pra Jesus Foi Foi para isso Que o Senhor Nos chamou Anunciar o ano Aceitável Do Senhor Existe esta promessa Sobre nós Sobre a igreja Do Senhor E através das redes Branca Verde Aleluia Azul e vermelha Aleluia A igreja Atos 29 Intitulada aqui Aleluia Situada aqui Aleluia Na portuguesa Na estrada do Galeão Aleluia Na entrada da ilha Do governador Senhor Aleluia Nós vamos Senhor Aleluia Agora Senhor Profetizar sobre os nossos bairros Portuguesa Jardim Guanabara Itacolomi Galeão Galeão Monerota Oá Bancários Praia da Bandeira Cocotá A louvado seja o nome do Senhor Nossa Senhora da Graça Cacuia Pitangueira Azubi Ribeira Tubiacanga Nós tomamos posse nesta noite Pai Nós nos comprometemos nesta noite Disser tua boca Na ilha do governador Queremos ser a tua voz Profética Geração Deus Por isso como igreja Senhor Nós abençoamos a ilha do governador E te pedimos Senhor Jesus Salva Senhor Salva Senhor este povo Salva este povo Nos usando Senhor Oh Pai A tua glória Senhor Se manifestará Através de nós Senhor Existe uma expectativa Da ilha do governador Pela manifestação Da igreja do Senhor Erebacandarabaxandarabias Estamos aqui Senhor Usa-nos Oh Senhor Usa-nos Senhor Para ir Senhor Nos quatro cantos Senhor Da ilha do governador E cumprir o teu chamado E cumprir Senhor Jesus A missão Que é de ir por todo mundo ganhar Aleluia Pregar o evangelho A todas as nações É o que nós te pedimos E já te agradecemos Em o nome de Jesus Amém E amém Dê o seu melhor Aplauso ao Senhor Porque Ele conta com você Para ganhar a ilha do governador Muito obrigado Se você Se identifica com algum Desses líderes Amém Depois pode Ao final do culto Procurá-lo Pode tomar o seu assento Amém Ao final do culto Você pode procurar Um desses amados irmãos Que representa A rede verde Aleluia Nós somos rede verde Azul Amarelo Olha eu inventando Já outra cor aqui Aleluia É a próxima né pastor Aleluia Glória a Deus Vermelha Azul Vermelha Verde e branca Nós somos um irmão Nós somos um Amém É aqui a questão De mera organização De cuidar De pessoas Mas nós somos um É o mesmo Espírito Amém Louvado seja Deus Irmãos Eu estou feliz demais Nessa noite Demais Demais Que eu vou pedir Para o irmão Soltar o vídeo Amém Do pouco Olha lá Somos um Olha lá Olha lá Aqui Pô PG Cara Vocês são demais Vocês são demais Aqui ó Rapaz É uma boa Tática Para pregar Pastor Aleluia Levanta lá Opa Não esqueci Somos um Ali ó Aleluia Nós vamos ver agora Um vídeo Do que Nós fizemos um encontro Na semana passada Na segunda Feira E nós vamos Aqui um pouquinho Do que aconteceu Gostaria de mostrar Para vocês E foi uma benção Foi fogo puro Rapaz Tá rindo né irmã Adriana Tá rindo né Adriana É Aleluia Tem o pessoal do resgate Que é fogo puro Irmão Mas nós vamos lá Agora ao vídeo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Oh Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Diga o que Daquilo que o nosso pastor Tem ministrado Sobre nós Em nós Que é o de Reagrupar Que é de Redicar E Jesus Reavivar E reenviar Rapaz Pensa no camarada Que esquece Quando tá nervoso Irmão Se eu soubesse Como eu estou Rapaz Mas nervoso Irmão Nunca fui tanto Assim na minha vida Amém Mas Deus é bom demais Isso é sinal De que Deus tem Uma palavra Pro teu coração Nessa noite Amém Tenho certeza disso Né Então nós vamos agora É Ih rapaz Cadê a programação Deixa eu pegar aqui De cabeça Só o eterno Aqui só um Glória a Deus Agora tá aqui Rapaz Pensam de Deus Nós vamos nessa noite Cadê o PG Resgate Nós vamos fazer uma apresentação rápida Amém Aqui com o PG Resgate Rapidinho 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 Tá Isso E logo após Nós vamos estar Aleluia Com o nosso irmão Igor Que é o líder do PG Cairoge Vai estar trazendo A palavra De oferta Amém Louvado seja Deus Rapaz Mas cadê o negócio De vocês Trouxeram não Ah Irmãos São os pais Irmãos Quando eu ouvi O que eles vão fazer agora Eu me lembrei Quando eu era adolescente Rapaz Pensa no camarada Que ia no monte Era eu Eu gostava de ir no monte Só que Hoje eu não vou mais Porque eu moro no monte Né 64 degraus Pra chegar na minha casa Irmão Aí quando Deus fala assim Com meu filho Você tem que ir no monte Eu falo Pô senhor Eu já moro nu Né Então pô Quebra sair Mas me lembrou Mas me lembrou A gente buscava A gente buscava muito A gente buscava muito Deus Eu buscava muito Deus Eu buscava muito a Deus Aí o Espírito de Deus Quando eles estavam cantando Já tá pronto Aí eu tô falando aqui Pra dar Cadê o outro microfone Aqui Dá pra ele Quem vai conduzir Aqui é o irmão Irmão Caio dos Montes Aleluia É Aí meu irmão Eu lembro Aí fazendo a comparação De quem nós éramos antes De quem nós somos hoje O Espírito de Deus É assim né Está aqui ligado E o Espírito de Deus Vai falando conosco né E o Senhor falava comigo Meu filho você precisa Subir ao monte de novo né Eu falei assim Amém Eu vou subir Vou ficar lá Vou fazer uma casinha Pra mim Ponte da transfiguração Vou ficar lá Pra receber de Deus né Provado seja Deus Vamos adorar o Senhor Boa noite a todos A paz seja convosco A vocês tá Vamos abrasileirar isso aqui Vamos ficar de pé Todo mundo A palavra de Deus Diz que onde tiver dois Ou três Abrasileirar irmão Cuidado É vamos Porrazinho santo Jesus Oh glória Vado seja Deus Convidar vocês Pra gente pisar na cabeça Do inimigo Amém Glória a Deus Cadê o povo aí Que dá glória a Deus Ih tá fraco Cadê o povo Que dá glória a Deus aí Ih Ó Tá fraco esse glória Cadê o povo Que dá glória a Deus Cadê o povo Que dá aleluia Glória a Deus Jesus é cavaleiro do céu Existe momento Em nossas vidas O diabo ele vem O diabo ele vem Pra tentar É Nos abater Só que quem peleja A nossa guerra É o todo poderoso Não tem principado Nem potestade Do inferno Que venha se levantar Contra a tua vida Porque queremos Nos deus fortes Nós queremos Nos deus grandes E ele tá aqui Nessa noite Em nome de Jesus Que eu vou sentir A presença dele Aleluia Glória a Deus Em todo o tempo É uma macela É Aleluia Sejam Teus vestidos Alvos como a neve Assim diz o Senhor Jeová Que nunca falte Sobre a cabeça Olhos de alegria Para te renovar Varão de guerra Acabou de chegar Varão de branco Está neste lugar Com veste nas mãos Para lhe trocar Aceite da glória Para renovar A sua bênção Acabou de chegar Atraviado daqui Sairá Aceite puro Para renovar Com veste de guerra Ele é Jeová A sua bênção Acabou de chegar Atraviado daqui Sairá Aceite puro Para renovar Com veste de guerra Ele é Jeová Vem 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 conhecer Jesus Ele vai Te abençoar Ele vai Te restaurar Ele vai Te abençoar Ele vai Te rei Volta pro teu irmão Essa é a noite Da tua vitória Vem chegando agora Um anjo lá Da glória Se você orou E deixou prometendo Abra sua boca Glória e glorifica Deus Essa é a noite Da tua vitória Vem chegando agora O anjo lá Da glória Se você orou E Deus te prometeu Abra sua boca Glória e glorifica Deus Jesus Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu A serpente perigosa E as nações Virão seu grande poder Toda glória A Jesus O Nazareno Toda glória Ao milho dos jales Rei dos reis A estela da manhã Ele é o rei A estela da manhã Essa é a noite Da tua vitória Vem chegando agora Um anjo lá Da glória Se você orou E Deus te prometeu Abra sua boca Glória e glorifica Deus Quero ouvir sua igreja agora Jesus Mas fala crendo mesmo Cavaleiro Aleluia Ele é Jesus Jesus Mas fala crendo Fala com fé Quando você vai abrindo a sua boca E vai falando Ele vai trabalhando Seu favor E as nações Viram seu grande poder Toda glória Seja dada a Ele Aleluia Glória a Deus Santo é teu nome Jesus Toda glória Ao milho dos jales Rei dos jales A estela da manhã Ele é o rei A estela da manhã Ele é o rei Dos jales A estela da manhã Ele é o rei Dos jales A estela da manhã Aleluia Glória a Deus Meu Deus É Aí pra quem é pentecostal Lembra Tem um anjo de branco Sou eu não Tem um anjo de branco Rapaz A gente é bleia mesmo Pastor Não tem jeito Tem um anjo de branco Rapaz A gente faz a programação aqui Mas não dá não Tem um anjo de branco Com o cántaro na mão Ele quer te dar Vai saciar tua sede Nessa noite Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Ele quer te dar água Pra você beber Irmão, se você crer nisso Já tô rouco Oh, Jesus Sentimos a tua presença Nesse lugar Oh, eu creio Pelos olhos da fé Que o Senhor Está passeando Neste lugar Pra lá e pra cá Perguntando pra você O que queres Que eu te faça Rebacalabaxandarabias Faz, Jesus Nessa noite Faz de novo Jesus Como no dia De Pentecoste De Atos 2 Oh, derrama A tua glória A tua chequina Sobre nós Para que possamos Ir adiante Senhor E proclamar O teu reino Com ousadia E autoridade Se pudéssemos E fosse vigília A gente continuaria Toma o teu assento Em nome de Jesus Obrigado PG Resgate Em nome de toda Nossa rede Aleluia Deus vos abençoe Amém Glória a Deus Cadê o irmão Igor Nós vamos Contribuir nesta noite Com os nossos dízimos E as nossas ofertas Amém Meu Deus Alegria do Senhor Aleluia Irmão Igor PG Cairox Glória a Deus irmãos Benção pura né Vigília Meus irmãos Vamos continuar adorando ao Senhor né Através de nossos dízimos De ofertas E a palavra que eu quero trazer Ela está lá em Eclesiastes Capítulo 11 Versículo 1 Diz assim a palavra do Senhor Lança o teu pão sobre as águas Porque de muitos dias O acharás Vou ler de novo pessoal Lança o teu pão sobre as águas Porque de muitos dias O acharás Quando eu li essa palavra pessoal Eu fiquei perguntando Como assim Vou lançar o meu pão Sobre as águas E depois de muito tempo Eu vou achar esse pão Né Se eu pegar um pão agora Vou lançar no rio E eu vou achar esse mesmo pão Enfim Eu fiquei refletindo né Sobre Sobre essa situação E quando eu parei Para estudar melhor Esse assunto Eu vi que Essa palavra Que está escrita lá Em Eclesiastes E Salomão Se refere A um costume Né Uma das linhas de pensamento É que Salomão Estava se referindo A um costume egípcio Que na época da cheia Na época da turbulência Na época de enchente Os egípcios Tinha esse costume De lançar O seu pão Sobre as águas Né Porque eles sabiam Meus irmãos Que depois dessa turbulência Depois dessa cheia Depois dessa enchente Esse rio Ele iria espalhar Essa semente E essa semente Ela iria brotar Em outros lugares Ela iria ser espalhada E brotar em outros lugares Então eles lançavam o pão Lançava a semente E Deus germinava Né Florecia Em outros lugares Então pessoal Nós estamos passando Por um momento De grande turbulência Né É provável que esse seja Né Pelo menos pra mim É a maior turbulência Que a minha geração Tem passado Só que É Muita gente É Está retendo A sua semente Muita gente Não está Liberando a semente Muita gente É Está esperando Né Alguma coisa acontecer Muitos irmãos Não tem vindo à igreja E por isso Não tem trazido Seus dízimos Não tem trazido As suas ofertas Pra casa do Senhor Né E está retendo Mas Deus está mandando Né Dizer hoje Não retenha a semente Pessoal No meio da turbulência No meio da enchente Deus lança essa semente No rio de Deus Essa semente Ela vai multiplicar Ela vai se espalhar E esse fruto Que essa semente vai dar Vai ser um fruto eterno Nós estamos aqui Pessoal Investindo em pessoas É A igreja tem investido Em equipamentos Né Tecnologias Enfim Mudou o panorama Muita gente não pode Vim à igreja E está tendo esse investimento Então É É necessário Meus irmãos Que haja esse investimento Que haja Recursos Para suprir Né Essas necessidades Que haja recurso Pra que outras pessoas Elas possam ser Alcançadas Então quando você está Semeando na casa do Senhor Você está fazendo o que? Você está espalhando Essa semente E a tecnologia A internet Nós estamos espalhando Para o mundo todo Né Muitas pessoas Que não vinham A igreja Estão podendo Ouvir a palavra de Deus E a semente Está sendo espalhada Então assim pessoal Semana passada Minha esposa esteve aqui Para falar do Ministério Infantil É Estou puxando saradinha Aqui por aqui Para o Ministério Infantil Né Estamos precisando De recursos Estamos precisando De materiais Equipamentos Para que a semente Seja espalhada também Para outras crianças Pessoal E eu posso afirmar Para vocês Não sou eu Que estou afirmando É a palavra de Deus Você vai achar Essa semente Essa semente Vai multiplicar Deus vai te abençoar Desde a minha adolescência Desde a minha infância Desde que eu Enfim Vendi a salgadinha na rua É Eu tenho Né É Você é tentado Essa palavra E eu posso garantir Meu irmão Deus sempre multiplica Então Aproveita pessoal A turbulência Para espalhar Suas sementes Que Deus vai honrar A vida de vocês Amém Pessoal Eu vou orar então Todo mundo já recebeu Os envelopes Amém Vamos orar pessoal Pai querido Pai amado Ouvamos o teu santo nome Senhor Por essa noite Senhor Estarmos aqui Ó Deus Para falar do seu amor Ó Deus E para trazer Ó Deus Essa palavra Senhor A respeito dos dízimos E as ofertas Eis aí Ó Deus As sementes Ó Deus Dos nossos irmãos Ó Pai As sementes Dos teus servos Ó Pai Senhor amado Abençoa Ó Deus Essa semente Senhor amado Que ela venha florescer Senhor amado Tu conheces Senhor amado A necessidade de cada um Abençoe a vida deles Ó Deus Dê a multiplicação Ó Deus Enche Ó Deus Os celeiros Ó Deus É a tua palavra Que diz Ó Deus Isso Pai Em nome de Jesus Ó Deus Em nome de Jesus Amém Querida Bem diferente das histórias Que eu ouvi Que eu ouvi A minha história Teve um começo No fim Quando o inferno Pensou ter vencido Jesus tomou a chave Que me fez cativo E esse amor perfeito Me fez entender Que diferente das histórias De TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Pelos meus defeitos E não chegar ao fim Na minha luta Pelos meus defeitos E não chegar ao fim Pelos meus defeitos Os gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais Do que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para o espelho Reflete a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu Sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra a mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos O que sai Contamina mais Do que o que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para o espelho Reflete a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real Na vida real O maior vilão Sou eu Amém Louvado seja o nome do Senhor Quando eu começo a rir Assim é porque Eu sinto a presença de Deus Eu começo a rir Muito bom Pode trazer Oh aleluia Não Traz pra cá Pra mim É melhor É melhor Isso Muito obrigado Oh aleluia Será que você pode levantar as suas mãos Aleluia Deixa eu ver aqui Se eu esqueci alguma coisa Aleluia Bom Estar na casa do pai Sentindo a sua presença Irmão Eu estava conversando Com a minha esposa E eu falei Senhor Eu nunca fiquei Tão nervoso Pra pregar hoje Nunca O pastor falou Você vai trazer A minha Você vai trazer Pastor Pastor Meu pastor É uma bênção É rede É pregar Você aceita o desafio Vamos embora Mas eu nunca Fiquei tão nervoso Eu passei a semana Meditando Tentando Capitar o que Deus Queria passar Pra igreja Um tempo atrás Oh aleluia Oh aleluia O pastor pregou aqui O Senhor Me deu uma palavra Eu compartilhei com ele E Eu vou compartilhar um pouco Do que o Senhor Compartilhou comigo Numa das mensagens Uma das mensagens Que o pastor Eu fiz uma oração E falei pra Deus Senhor Ministra no meu coração Aquilo que está Ministrando no coração Do meu pastor Eu quero também Eu não sei se você já saiu daqui Com esse sentimento De que Meu Deus Será que é só o pastor? Eu quero também Eu saí daqui Dizendo pro Senhor Senhor Eu quero também Esta graça Esta Porque nós somos Apenas o meio Apenas Apenas o meio E quando a gente olha E aqui Eu não quero rasgar a seda O pastor Porque ele sabe Que eu não sou disso Né Enfim Mas a gente Apenas o meio E quando a gente Vê Deus usando Uma pessoa E quando você olha Deus coloca Alguns referenciais Na nossa vida Pra gente Olhar E dizer Eu quero ser igual Ou melhor Porque Deus A palavra de Deus Diz que Nós faríamos Coisas maiores Do que o Senhor Jesus fez Irmãos Eu tenho uma dificuldade Muito grande Quando eu subo Num altar Só pra dizer Pros irmãos aqui O Espírito Santo Fala tanta coisa Ao meu ouvido Mas tanta coisa Que eu fico Se acalma aí Jesus Eu tenho dificuldade Aí pega esboço Aí daqui a pouco Eu esqueço Mas eu preciso Seguir esse negócio aqui E eu falava Com o Senhor Senhor Me deixa no meu coração Aquilo que Pra onde o Senhor Quer nos levar Aí vejo o pastor Pregando Vejo a pastora Luciana Pregando Pastor Marcelo Que são Pra mim São referenciais Na palavra Existem outros Também E eu falei Senhor Eu quero isso Pra mim Também Senhor Eu quero que isso Arda no meu coração Eu quero receber A tua palavra Que a palavra Possa surtir efeito De transformar Vidas Pessoas De mudar o rumo Das pessoas Aí o Senhor Falou comigo Agora eu comprei Uma rede Botei uma rede Na minha varanda Aí eu falei Deus está falando Comigo lá na rede Agora Aí eu No domingo Quando foi na segunda Eu deitei lá na rede Jonathan E fiquei Senhor Aí comecei a questionar Senhor Eu quero também Senhor fala comigo Aí o Senhor Falou comigo Nula assim Meu filho Vai ler lá em Mateus Capítulo 17 O monte da transfiguração Existe um mistério De Deus aqui E eu falei Senhor Quando eu tiver oportunidade Eu vou ministrar isso Pra igreja Principalmente Para os líderes Pequeno grupo Os líderes da igreja E o Senhor falou Aí o monte da transfiguração Todo mundo conhece Jesus chama Pedro, Tiago e João Os seus amigos Mais íntimos Sobem no monte E ali eles têm A maior experiência Da vida deles Porque Eles veem ali Jesus conversando Com Moisés E com Elias E quando Eles percebem isso É Um doido Pedro Pedro doido Sempre ele Eu me pareço um pouco Com ele Quem se parece um pouco Aqui com ele Misericórdia Que a gente vive Negando Jesus Né irmão As pequenas coisas Mas A gente ama Jesus Também Faz parte Né irmão Olha aí O irmão me ajudando A pregar E quando eles chegam lá Que eles veem Aquela maravilha Eles ouvem Uma voz Vem uma nuvem E tal Cerca-os E fala assim Pra eles Este É o meu filho amado E que me compraso Aí eu lembrei Que Jesus falou A mesma coisa Quando João Jesus foi batizado Né Que Jesus fala Ele reafirma Este É o meu filho amado Em que me compraso E o Senhor Falou comigo assim Muito forte Aí estava Jesus Moisés E Elias Moisés Todo mundo aqui conhece A história de Moisés Representava a palavra Elias Representava Os profetas Mas Jesus Fez questão De dizer Para os seus amigos Que ali estavam Vivendo a maior Das suas experiências Da maior Da sua experiência Jesus fez questão De dizer para ele Este é o meu filho amado Em quem Me compraso E o que O detalhe aqui Fazei tudo Quanto ele Vos disser O irmão Se impactou Me impactou demais E eu falei Senhor O que você está querendo dizer com isso Para mim O que você está querendo dizer com isso Ele disse Meu filho Existem coisas Existem coisas Que eu vou ministrar Para os profetas Da casa do Senhor Você precisa apenas Obedecer E falei Aí eu fiquei triste Né Assim Pô Jesus Estamos no maior papo contigo aqui Querendo ser igual Tal Se eu derramar Isso Me dá logo uma saraivada Logo Quer fazer Aí o Espírito Deu falou comigo assim Rapaz Estou tentando ser bem fiel Né O que ele falou Porque na hora Fala uma coisa Ainda é bonitiquece Né Vai falando outras coisas Vai complementando Né E o Senhor falou assim Quer que eu ministro No teu coração Como eu ministro No coração dele Vai orar Como ele ora Aí eu falei Senhor Estou orando pouco Né Vai ser exemplo Como ele é E uma série de coisas Aqui Né E eu falei Irmãos Pastor Robson Ele prega aqui Com uma ousadia Com uma autoridade De Deus E o que o Senhor Falou no meu coração A respeito disso Questionando ele É Meu filho Seja obediente Deus está querendo Levar Atos 29 Para um nível Irmão Assim Não é que Para ser melhor Do que ninguém Não é melhor Do que igreja Porque igreja Não é isso aqui Né Quatro paredes Igreja É onde eu estou Igreja Igreja É São as minhas É o meu caráter É onde eu estou Sabe Aonde eu estou E as pessoas Me reconhecerem Através do meu caráter Da minha atitude Que eu me pareço Com Jesus Está bom demais Você é a igreja Onde você estiver E Eu comecei a falar Com o Senhor Senhor Mas por que Que o Senhor Derrama Tanto poder Tanta unção Nesse lugar E me parece Que É Assim Aos olhos humanos A gente não vê As pessoas E mais É Me parece que não há Eu não vejo As pessoas Com tanto incentivo Assim Eu vou buscar Eu vou correr Atrás de pessoas Eu vou falar De Jesus Eu vou Eu vou falar Do Senhor Eu vou falar Do meu testemunho Para as pessoas Aquela coisa E o Senhor Derrama poder E quando você Olha para a Bíblia Todo derramamento De poder Tem um propósito De Deus Todo E eu vi Aquela maravilha As pessoas sentindo Presença de Deus Atos 29 É uma igreja Vivada É sim Glória Pois Ao nome Do Senhor Por isso Se cantar Hino de Corinho De fogo Aqui A gente vai cantar A gente vai sentir A presença de Deus Se a gente cantar O worship Aqui Engraçado O Jonathan Está cantando Corinho de fogo Olhando assim Para ele Mas ele Ele é um crente Ele é um crente raiz Não é crente Nutella Não Estou brincando Jonathan Você é Benção de Deus Tudo que sai Da boca do profeta É benção Então eu falei Com o Senhor Senhor O Senhor está derramando Tanto poder Tanta Tanta coisa Sobre nós Vai acontecer Algo Alguma Vai acontecer Algo De extraordinário Vai acontecer Algo De extraordinário Aí me lembrei De uma De uma Palavra Do pastor Luiz Hermínio Que a gente A gente ouve Bastante também E foi até A palavra Do descende Né Que ele falou Que existem Deus criou O Deus criou A terra Deus criou A água Deus criou Terra Água É Ar E fogo E ele Ele disse Que nós Tínhamos Esses quatro Elementos Dentro de nós Né E aí ele falou Terra Porque né Deus criou O homem Do pó Da terra Né Água Porque o nosso Corpo é 78% Dentro de água É Ar Porque ele Sopro Quando ele Fez o Homem Do barro Ele soprou Né Ali sobre Sobre aquele Boneco De barro E fogo Que ele Derramaria Esse fogo Para que Pudéssemos Pudéssemos Incendiar Os lugares Aonde Passássemos E quando eu percebo Que Deus Quando Deus Derrama Poder e autoridade É para um propósito Específico Sempre Aí ele falou Assim ó Seja você Um incendiário Aonde você estiver Aí eu pensei Meu Deus Que coisa Engraçada Aí eu pensei Logo eu Com o negócio De fogo Saindo Tacando fogo Não é nesse sentido Não Seja você Aleluia Cheio da autoridade De Deus Para esta nação Seja você Cheio da palavra De Deus Para proclamar A esta nação Não sei ó Tem gente levantando a mão E está recebendo Seja você Aleluia Cheio da ousadia Do falar E eu começava a falar Com Deus Senhor Aonde está A geração de Pedro Quando recebeu Aleluia Poder e autoridade Debaixo de obediência De Jesus Dizendo para os seus discípulos Vai Vai para Jerusalém Fica lá Quando vocês forem Revestidos de poder Aí Vocês vão receber A minha chancela Para ganhar o mundo E ali a Bíblia diz que Veio sobre ele Atos 2 Dia de Pentecoste Veio sobre eles Autoridade E poder E Pedro Entendeu aquilo Aí na primeira Preleção dele Ele ganha 3 mil Almas Para Jesus E eu falei Para Deus Eu quero isso Também Eu quero Olsadinho Não falar Eu não sei Como é que eu vou dizer Talvez eu não tenha Uma homilética E aquela coisa Mas uma coisa Eu sei Eu sou fiel Que o Espírito de Deus Coloca no meu coração Para falar Isso eu sou Então todas as vezes Que Deus derrama poder Tem um propósito Tem um objetivo Tem um chamado Aí o Senhor ministrou Também no meu coração E aí eu falei Senhor Onde está essa geração A geração de Pedro Aí o Senhor falou Com meu filho Aí eu Não Eu questionei a Deus Senhor 120 pessoas No cenáculo Receberam a mesma coisa Só um Falou Só um Expressou Só um Pedro Sempre Pedro E eu falei Senhor Por que só um Já pensou Se fossem os 119 Com Pedro A loucura Que ia ser Irmão Aí eu falei Senhor Aí o Espírito de Deus Ministrou no meu coração E falou assim Meu filho Eu vou levantar A geração De Pedro Que vai falar Com ousadia Que vai falar Com autoridade E o Senhor Para quem é esta palavra Esta palavra Para os líderes Esta palavra Para os jovens Esta palavra Para os adolescentes Esta palavra Para você Que é idoso Ainda que talvez Aleluia Esteja questionando assim A minha idade Ah Mas é para você também Deus vai nos encher De autoridade E poder Para aí Para aí A gente fica orando Aqui Senhor E o lugar E a gente não tem lugar Isso aqui não é nosso E aquela coisa toda E vai fazer E não faz E Deus é assim Deus quando Quando a gente Começa a planejar Porque a gente tem que fazer Planejamento E tal Aí vem Deus E fala assim Não é nada disso Que eu quero não Não se preocupe com isso Se preocupe em ganhar vidas Para o meu reino Se preocupe em avançar O reino na ilha Do governador Eita Eu sinto Deus aqui Muito forte Aí o Senhor Falou para mim Senhor E o que a gente precisa fazer Para ganhar isso Aí o Senhor Aí eu falei Senhor O que eu preciso Aí o Senhor Colocou um tema No meu coração Falei tanto né Que agora está no tema Misericórdia Aí o Senhor Aí o Senhor Falou para mim assim Você É a resposta Para essa geração Ivi Você é a resposta Para essa geração Carol Você é a resposta Para essa geração Oh Aleluia Igreja Atos 29 Nós somos A resposta Para esta Geração Corrompida Oh Aleluia O fogo nunca dorme Cadê o Diona Dá para cantar Nunca Ah eu É contigo mesmo Irmão Cleber Lucas O cabelo Top O microfone ali Fogo nunca Fica aí Diona Não precisa vir não Fica aí no teu lugar O fogo nunca dorme Aí Irmãos Tem uma graça de Deus Aqui Uma unção Tão poderosa Nesse lugar Deus conta contigo Meu irmão Para incendiar a ilha Do governador Com autoridade Com poder E unção Você vem aqui Todos os domingos E receber isso Da parte de Deus Aí quando você Olha para a Bíblia Louvado seja o nome Do Senhor Romanos Capítulo de número 8 Diz assim Para não ficar apenas Portanto agora Tem uma condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Nem segundo o Espírito Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Efésios Nenhuma condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Jesus me alcançou Jesus bateu Na minha porta Ele me alcançou Ele me lavou Ele perdoou Os meus pecados Né Eu aceitei a Jesus Como salvador Em João 1,12 1,12 Diz assim Contudo Aos que receberam Aos que creram Em seu nome Deu-lhe o direito De se tornarem Filho de Deus Eu me torno Filho de Deus Eu aceito a Cristo Como meu salvo Digo para ele Senhor Tu és o Senhor Da minha vida E automaticamente Eu me torno Filho de Deus E é só isso Não meu irmão Você se tornou Filho de Deus Você tem o DNA De Deus Aleluia Você Aleluia Está dentro de você O DNA do Senhor Do nosso Deus Para ir Para prosseguir Meu irmão Para dar continuidade Aquilo que Jesus Fez por nós Ele subiu Naquela cruz Ele morreu por nós Pagou um preço Que nós Não poderíamos pagar Porque outrora No antigo testamento Aleluia As pessoas Para reter o perdão Tinha que fazer Um sacrifício De animal Mas veio Cristo E acabou Com isso tudo Levou Os nossos pecados Sobre si Que coisa maravilhosa Eu sou livre agora Eu sou liberto Eu sou uma nova criatura E será que é só isso O Senhor Nos lavou Nos purificou Nos chamou Porque Ele tem Um propósito Que era você não Mas Deus tem um propósito Para realizar Sobre a sua vida Moisés Ele foi a resposta De Deus Para o povo de Israel Que estava Clamando Gemendo E o Senhor Enviou Moisés Para Aleluia Tirar o povo Aleluia Do Egito Quando você vai Olhar a Bíblia Efésios Capítulo 2 Do 1 ao 13 Diz assim Vocês estavam mortos Em suas transgressões E pecados Nos quais Costumavam a viver Quando seguiam A presente Ordem deste mundo E o príncipe Do poder do ar O Espírito Que agora está atuando Nos que vivem Na desobediência Anteriormente Todos nós Também vivíamos Entre eles Satisfazendo A vontade Da nossa carne Seguindo Seus desejos E pensamentos Como os outros Éramos Por natureza Merecedores Da ira Todavia Deus Que é rico Em misericórdia Pelo grande amor Com que nos amou Deu-nos vida Juntamente Com Cristo Quando ainda Estávamos mortos Em transgressões Pela graça Vocês são salvos Deus Nos ressuscitou Com Cristo E com Ele Nos fez Assentar nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nas eras Que hão de vir A incomparável Riqueza De sua graça Demonstrada Em sua bondade Para conosco Em Cristo Jesus Pois vocês São salvos Pela graça Por meio Da fé E isso Não vem De vocês É dom De Deus Não por obras Mas para que Ninguém Se glorie E no 10 Porque somos Criação De Deus Realizada Em Cristo Jesus Para fazermos Boas obras Aos quais Deus Preparou De antemão Para que Nós As Praticássemos Meu Deus Quando Ele Isso aqui Me confrontou Demais Me confrontou Demais Isso é verdade O Senhor Me lavou Quem eu era Antes Já parou Para fazer Essa reflexão Normalmente Quando é a ceia A gente tenta Fazer essa reflexão De quem nós Éramos E quem nós Somos Em Cristo A primeira coisa Que eu tenho Para falar Para você Aqui Você é Filho De Deus Você tem Todo O direito Oh Aleluia De receber Tudo que Deus tem Você é Digno De receber Porque você Se tornou Filho Eita Eu sou Filho E a nossa Esperança É de que Jesus Voltará E que Os filhos De Deus Deus A manifestação Dos filhos De Deus Se dará Oh Aleluia Quando Jesus Voltar Os nossos Corpos Serão Transformados Já parou Para pensar Parou Para idealizar Isso Os que estão Mortos em Cristo Ressuscitarão E os que tiverem A oportunidade Oh Aleluia Os que tiverem A oportunidade De contemplar Esta grande Este grande Evento Seus corpos Vão se transformar Aquilo que é Corruptível E incorruptibilidade Meu Deus Que coisa Poderosa Que coisa Tremenda Irmão Porque eu Simplesmente Tive uma atitude De fé Porque Crer em Jesus É por fé Eu simplesmente Tomei Uma atitude E quando Eu sou filho E quando Eu sei Que eu tenho O horário É Oito horas Show Pastor É uma benção Faz desafio Eu fico aqui Tentando cumprir Varão de Deus Obrigado Rapaz Deus é bom demais Deus é bom demais Deus é bom demais Deus é bom demais Aquelita cantou O maior vilão Sou É mesmo A gente não merecia não Mas Jesus veio Te limpou Te purificou Trocou as tuas bestas Te chamou de filho Te tirou do Do lago Do lamassal Do pecado Te restaurou Quando a gente Aceita Jesus Como salvador A Bíblia diz Que nós nos tomamos É Uma nova criatura Louvado seja o nome As coisas velhas Se passaram Eis que tudo Se fez novo Aí você percebe O cuidado de Deus E cuidar de você E recolher As tuas orações As tuas lágrimas Mas nós queremos Sim Tudo que Deus tem Para nós Toda a herança De Deus Eu quero Sim Mas nós Como igreja Às vezes ficamos Focados muito Em cima disso E nos esquecemos Da missão Que o Senhor Tem para nós Aleluia Desde o teu ventre Ele já te conhecia E sabia o teu nome E desde lá Ele começou A escrever Uma nova história Para você Vai chegar Uma Eu fico imaginando Deus escrevendo A história De cada um de nós Olha Você vai nascer Olha Você vai passar por isso Olha Você vai ser assim Mas eu vou te encontrar Eu vou te Vai haver o momento Do encontro Como houve com Paulo No caminho de Damasco Cada um tem Uma experiência aqui Né E tal De conversão Mas muitas vezes A gente fica ligado No que o Senhor Tem a pena Para nos dar E nos esquecemos Da missão Que Ele tem para nós Que é de ir Ou será Que você vai ficar aqui O tempo inteiro Vindo com a sua esposa Com a sua família E não convidando ninguém Que tipo de reino É esse Que você quer Entrar nele Sozinho Nesse momento Existe uma montidão De almas Indo para o inferno Nesse momento E o que nós Podemos fazer Para que isso Mude Para que essa Realidade Mude Sabe porquê Romanos Capítulo 8 Versículo 19 Diz assim Rapaz Isso aqui é forte demais Porque para mim 8 19 8 18 Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Desse mundo Presente Não são para se Comparar com a glória Que em nós Há de ser revelada Aí o 19 Porque a ardente Expectação Da criatura Espera a manifestação Dos filhos De Deus Você vai mudar Esta realidade Quando você Se manifestar Como filho Como filho Amado Como filho Querido Como filho Grato Deus nos fez Tantas coisas Deus nos deu Tantas coisas E o que estamos Fazendo Para retribuir Tudo aquilo Que Ele Tem nos dado O nosso foco É apenas Em coisas Materiais Eu quero Eu quero E as vezes Como filho Faz birra Para Deus Como eu já fiz Mas Senhor Uns anos atrás Eu perdi tudo Senhor Perdi casa Perdi apartamento E fiquei anos Na minha vida Focado Enquanto eu não Conquistar de novo Minha esposa sabe Enquanto eu não Conquistar tudo Parece que era Questão de honra Homem é assim Enquanto eu não Conquistar tudo De novo Senhor Eu não vou Me envolver com nada Eu não vou fazer nada Aí até hoje Deus não me deu nada E eu estou aqui Porque eu entendi Que com o Senhor Não é nada material É espiritual Quando eu entendi Quando eu voltei Para o centro Da vontade de Deus Aí Deus começou A derramar Benção sobre a minha vida Não materiais Né Quer dizer Material também Não vou ser ingrato Né Mas é espiritual Muito mais Muito mais Muito mais Então irmãos Em nome do Senhor Jesus O mundo tem Uma expectativa A respeito de nós Será que você já parou Para pensar Sobre isso Existe uma expectativa Do mundo Para que os filhos De Deus Se manifestem Você já parou Para pensar Quando alguém Está precisando De oração Eles procuram quem O pastor da igreja Procuram a irmã Do círculo de oração Né Procuram um irmão Ou uma irmã Que está em comunhão Com Deus Para que Para que a gente Possa orar Para que a gente possa Né Ele está intercedendo Então O mundo Está de olho Em nós Irmão Nós estamos Perdendo tempo Com tantas coisas Fúteis Existe uma expectativa Do mundo A respeito de nós Que os filhos De Deus Se manifestem Com poder Graça E a autoridade É isso que o Senhor Tem feito aqui Em Atos 29 Todo domingo Toda quarta-feira Meu irmão Deus tem derramado Um pouco da sua porção Neste lugar Meu irmão E o que Que você tem feito Com tudo isso Vai para casa Aí lembrei Foi mais um culto Maravilhoso Foi mais uma palavra Extraordinária Você pega aquele momento E guarda lá Na prateleira Das tuas emoções E guarda lá Aquele domingo Foi bom demais E só guarda Fica lá guardado Não tem utilidade nenhuma Está empoeirado Deus está nesse lugar E Ele está falando Conosco hoje De maneira Tão poderosa Ele nos limpou Nos amou Nos chamou de filho Aleluia Morreu por mim Subiu na cruz Derramou o seu sangue Puro Carmezim Santa ceia É dia de reflexão Mesmo O que Que eu Estou Hoje Se eu te pergunto E o Senhor Me fez Lembrar agora Uma passagem De Primeira reis Quando a Cabe Fala com Elias 18 Quando a Cabe Quando a Cabe Fala para Elias Assim ó É você O perturbador De Israel Aí eu falei Caramba A Cabe Acaba ruim né Por que Elias estava Fazendo Meu irmão Tudo que ele podia Ele estava Ele pregando Ele estava Levando Jesus Para as pessoas Ele estava Levando O milagre Que é o milagre Da salvação Para aquelas Para aquelas pessoas Estava fazendo Estava pregando Estava Irmão Incendiando o lugar E a Cabe Chega para ele E fala assim É você mesmo Caçou ele Tudo quanto é jeito E não achava E aquela coisa toda E de repente Ele vai lá Toma coragem Vai lá E fala com ele Lá E a minha pergunta É se Deus Hoje chega para nós E pergunta O que que você tem feito O que que você tem feito O que que você Você está Eu vou aqui Perturbador Uma palavra né Mas assim Vamos aqui É perturbar No melhor sentido Da palavra né Você está Falando da minha palavra Você está É insistindo Naquela pessoa Que você Desistiu Engraçado né Deus não desistiu De você Mas você Desistiu Você desiste Das pessoas Não é verdade Insista Nas pessoas Insista Nas pessoas Assim como alguém Insistiu em você Assim como alguém Te perturbou Para falar do evangelho Eu lembrei Da minha conversão Pastor O irmão Genildo E o irmão Givanildo Irmão Olha vou te contar Eles insistiram Muito na minha vida Vai embora Eu não quero mais E tal O resultado disso Eu Meus irmãos Eu morava Num beco Ali no Guarabu Na Travessa Aguaporé Número 6 Meu pai mora lá Eu sei O que que aconteceu Irmão O beco Todo Foi Eles ganharam O beco Todo Para Jesus Porque Eles insistiram Porque Tipo assim né Não Eles insistiram Perturbaram mesmo Perturbaram mesmo Perturbaram mesmo Aí No PG Foi do Hope Foi do Hope Acho que ela está até aqui Eu vi a Mariana E a gente Tá né A gente conversando E ela falou assim Pô teve uma época Da minha vida Que eu estava tão Tão Fraquinha né Aí tinha uma irmã Irmã Maressa né Está até aqui Irmã Maressa Nova membro De Atos 29 Delatou Sejam muito bem vindos Irmãos Dos novos membros Daqui a pouco O pastor vai Vai chamá-los E ela falou assim Olha Tinha uma pessoa Que me perturbava Perturbava o meu juízo Eu falei assim É mesmo A irmã Maressa Ela me ligava Ela era na minha casa Ela sabe Ela Ela no meu Ela se tivesse oportunidade De ir no trabalho Ela ia no trabalho Ela perturbava a minha vida Aí eu falei assim Senhor eu quero Perturbar também A vida dos outros Eu também quero Ter essa vontade De que Irmão A maior festa Irmãos Vamos combinar Um negócio aqui hoje Em nome de Jesus O pastor da igreja O pastor Robson Eu tenho certeza Que ele me dá liberdade Para falar isso A maior festa Tem que ser Quando uma vida Se arrepende aqui A igreja tem que fazer A maior festa do mundo Faz parte do pacote Faz sim Mas nós estamos aqui Por eles Tudo isso aqui Meu irmão Foi criado Foi gerado No coração Para alcançar você Ainda que não conhece Jesus Como seu salvador Não é para mim Para você Ai que comodismo Que coisa maravilhosa Ar-condicionado Oh meu Deus Tudo isso faz parte Tudo isso tem que ter Meu amado Mas o melhor momento Eu lembro Que na semana passada Aceitaram três pessoas Para Jesus Uma adolescente De dez anos De idade Acho que Dois adultos E eu vi Maxwell Aquela atitude Que você fez Meu amigo Eu fiquei assim O Maxwell Olhou Percebeu Que não tinha ninguém Do lado dele Aos líderes De pequeno grupo Quando Maxwell Olhou A primeira coisa Que ele foi Foi lá Ficar do lado dele E colocou a mão No ombro E orou junto com ele E foi lá E pegou o nome dele E parece que está cuidando Também né E estava conversando ali Algumas particularidades A respeito É difícil Insista Ele é novo crente Ele ainda vai ser Trabalhado pelo Senhor Ele ainda precisa De ajuda E nós estamos aqui Para isso Sabe por quê? Porque Cristo Aleluia Ele não Não desistiu De mim Nem de você Deus levantou Alguém Para cuidar De você Meu irmão Então quando alguém Vier aqui na frente A igreja Faça festa Isso precisa Arder no teu coração Essas pessoas Precisam de acompanhamento Essas pessoas Precisam Se firmarem Na presença De Deus Então Eu tenho certeza Que Deus está levantando A geração de Elias De profetas A geração Aleluia De João Batista Que vai preparar O caminho A geração de João Batista João Batista Preparou o caminho Do Senhor Você precisa ser um João Batista Nessas pessoas Que Aleluia Que aceitam a Jesus Você precisa preparar o caminho Você precisa ajudar ele Você precisa dar leitinho Você precisa dar água Você precisa dar remédio Você precisa dar atenção Senhor Número de pessoas Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Deus conta com você Meu irmão Para mudar a realidade Desta nação Deus conta com você Líderes de pequeno grupo Para mudar a realidade Da ilha Do governador Amém? Fique de pé Em nome de Jesus Oh aleluia Já era para eu ter terminado Mas amém Foi um pouquinho Doze Coloque a mão no seu coração Louvado seja o teu nome Jesus Faz arder de novo Senhor A chama no nosso coração Diz ter que ser De por vida Senhor Porque se não Senhor Aleluia Será mais uma Santa Ceia Pai Onde eu vou me lembrar De um culto bom De um culto que tu derramou Poder, milagre Derramou tantas coisas Senhor E a gente vai colocar Senhor Na prateleira das emoções E vai ficar no passado Senhor E amanhã E hoje Senhor Oh Deus Coloca a mão no seu coração Nessa noite Adolescente Jovens Igreja do Senhor Coloca a mão no seu coração Faz arder de novo Jesus Em nosso coração Senhor A sede por ti Deus Faz arder de novo Senhor Em nosso coração Senhor O desejo De ganhar vidas Para o teu reino Faz arder de novo Jesus Oh Deus Não deixe o fogo Se apagar Tua palavra Diz Senhor Que o fogo Arderá continuamente Num altar E não se apagará Mas também A tua palavra Nos diz Senhor Que nos últimos dias O amor de muitos Se esfriaria Senhor Nesta noite Senhor Aquece A chama Senhor E faz Arder de novo Senhor O desejo Do nosso coração De levar O teu reino A todos os cantos Da ilha Do governador E as nações Oh aleluia Coloque a mão No seu coração E comece aí Fazer uma reflexão Agora da sua vida Quem você era Quem você é Qual foi o chamado De Deus Para a sua vida Que você Deixou de lado O Senhor Nesta noite Te chama De filho E Ele quer Que você Cumpra o chamado O teu O chamado Dele Na sua vida Em nome de Jesus Não se acovarde Não faça Oh aleluia Oh louvado Seja o teu nome Não faça Como Jonas Te acovardou Não ouviu O que Deus Tinha pra Imediatamente O que Deus Tinha pra realizar Na vida dele Talvez ele Ficou com medo Oh aleluia Deus mandou ele Ir para Um lugar E ele foi Pra outro Mas quando Deus tem propósito Aleluia Direção Aleluia A direção Na nossa vida É mudada Deus Aleluia Muda a direção E te faz Voltar pro centro Da vontade dele Jonas Jonas Voltou Voltou Para Nínive Que era o lugar Onde Deus Havia Falado com ele Pra ele Ir E quando ele Chega lá Da pior maneira Ele cumpre O papel dele Nínive É mudada Nínive É restaurada Não tenha medo Não tenha medo Do chamado Não tenha medo Do chamado De Deus Sobre a sua vida Oh aleluia Quem era você? Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Era eu Era eu Condenado Era eu Ele foi Ele foi Jugado Em meu lugar Lugar Hoje eu tenho vida Vida e abundância Ele foi Jugado Em meu lugar Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Imaginativo De transformação No mundo Na ilha do governador Seja você Uma gente De transformação Na vida Daqueles que carecem Tenha o sentimento Que Jesus teve Pelas pessoas De compaixão Eu lembrei aqui De algo muito importante Atos solidários Irmão Como a gente aprende Com atos solidários Eu me programei Para essa semana Ajudar as irmãs Orando ali Hoje eu vou fazer nada Essa semana A gente atende Bastante pessoas Agora na parte da tarde E nesse dia Eu não atendi ninguém Liguei Será que tem como A gente agendar Para o outro dia Irmãos E ali junto com as irmãs Angélica Irmã Nilza E a gente chorando Ali pelos assistidos Que se fala Doamos Acho que mais de 60 Eu acho Mais de 60 Sextas básicas E no final Algo me constrangeu Irmão Que eu falei Meu Deus Como é que eu vou Para casa Pensando nisso Uma irmã Me procurou Ela está até aqui E ela Ela sozinha Ela tem duas filhas Pequenas E falou assim Pastor Você pode me ajudar Como posso te ajudar Aí ela falou assim Pastor Eu moro numa casa De tábua As tábuas da minha casa Está tudo podre Quando chove Irmão Eu falo isso Que Quando chove A água entra toda Eu não tenho um lugar Para fazer minhas necessidades Irmãos Eu falei assim Senhor Eu preciso ser Uma gente A igreja é isso Irmão A igreja é isso E no meu coração Eu preciso fazer Algo por aquela pessoa Aí pedi Para o irmão Sérgio Deu contato Com o irmão Sérgio O irmão Sérgio É uma benção Inclusive Não esquece De dar a Santa Ceia O pessoal do estacionamento Tá Ele pediu Para lembrar E ele falou assim Irmão Sérgio Pega lá o endereço Mora lá perto Na Itacolomia Lá no cantão Negócio assim Lá próximo Uma dificuldade terrível E o irmão Sérgio Foi lá Tirou as fotos Irmão Você tem o conforto Da sua casa E eu falei Tenho certeza Que o que eu disser Aqui com certeza Nós somos igreja O pastor Ainda mais vou botar O pastor em furada Óbvio né E eu falei assim Irmãos A casa toda de madeira Irmão Nós vamos construir Aquela casa Para aquela mulher Nós vamos Ah nós vamos Nós vamos Vamos levantar a parede Vamos colocar laje Se for possível Ah irmão Vamos comprar um vaso Em nome de Jesus Amém Pelo amor de Deus Alguma coisa Nós vamos fazer Aí eu falo com Não pastor Eu sou pedreiro Eu vou ajudar Compre o material Que nós vamos ajudar Eu falei assim Meu Deus Forte né Isso é igreja Irmão Se nós não formos isso Pelo amor de Deus Ela tem duas filhas Se você quiser Irmão Traga a roupa Para ela Se você tem Depois eu vou procurar Saber a idade Que eu não sei Então irmãos Em nome do Senhor Jesus Nós vamos ajudar Esta irmã Em nome do Senhor Jesus A gente não pode fazer Muita coisa Por muita gente Ah mas que ela vai ter Um lugar para fazer As necessidades dela Ela vai ter Ah vai irmão Ah vai Ah vai Em nome do Senhor Jesus Vai ter um quartinho Uma caminha lá Com colchão lá Para o conforto das filhas Para ela reclinar A cabeça dela E ela vai entender Que é Deus Quem faz isso Deus pega o pequeno É isso aí Confunde o grande É isso aí E Deus vai fazer Uma grande obra Ali em Itacolomia Irmão Olha aí o resgate Aí ó Deus vai fazer Vai entrar no cantão Vai entrar em tudo Que é lugar Ali no Itacolomia Aleluia Nós vamos ganhar Ali do governador Nós vamos ser A igreja Aleluia Que nós vamos ser A igreja Nós queremos ser A igreja Ser reconhecido Como igreja Que é relevante Na vida das pessoas Amém Meu irmão Se não for isso Fecha a porta Não é? Fecha a porta Teve uma situação Uns anos atrás Há um Um ano não Uns meses atrás De um irmão Pecou Errou com uma pessoa Aquela coisa toda Tem um desvio Terrível na vida Vamos fazer Vamos fazer Não vai não Eu vou Cheio de justiça É cheio de justiça Da nossa própria justiça Eu vou fazer Eu não sei o que Não vai não Crente Você não vai fazer nada não Eu vou Não sei o que Não vai não Crente Porque ele ainda Ele precisa ainda Ser mudado Ele precisa ser tratado Ele precisa ser orientado Ele precisa Estou em nome de Jesus Irmãos Vamos fazer Em nome do Senhor Conto com a ajuda De vocês No momento propício Nós vamos De alguma maneira Poder ajudar Amém Que o Senhor Vos abençoe Quantos receberam Essa palavra Diga glória A Deus Continue orando Por mim Pela minha casa Pela minha família Pelos pastores Desta igreja Em nome do Senhor Jesus Amém Pastor Robson Que maravilha Isso é igreja Aplauda o Senhor Bem forte A presença Do Senhor Está neste lugar Aleluia Enquanto O ministério de louvor Canta esta canção Você que está aqui Que quer entregar Seu coração a Jesus Ou quer voltar Para Jesus Agora é a hora Sai do seu lugar Vem aqui Se você ouviu esta palavra Esta palavra Tocou em você E você quer fazer Esta aliança com Deus Eu vou lhe dar Esse momento Para você tomar A decisão mais importante Da sua vida Só que você tem que ser rápido Corajoso Valente Sai do seu lugar E vem aqui Nós já vamos Entrar na Santa Ceia E eu vou lhe dar Esse momento Para você tomar Essa decisão A igreja Adora ao Senhor Ele Aleluia Uma vida Para o Senhor Onde está a segunda Pessoa para Jesus Esta alegria Do Senhor Esta alegria Vida Ele foi Ele foi Jugar Em meu lugar Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Aleluia A segunda A segunda Pessoa para Jesus Olha que coisa linda Onde está a terceira Pessoa para Jesus Sai do seu lugar Sai do seu lugar É o momento Mais importante Da sua vida Aleluia Que coisa Deus apreciou Onde está a terceira Onde está a terceira Pessoa para Jesus Onde está a terceira Pessoa para Jesus Esta é a hora Mais importante Da sua vida Mais importante Se você está afastado Que com elas Mas Jesus É muito melhor Do que qualquer religião E eu lhe digo Que Jesus É poderoso E precioso E quer transformar A sua vida Eu não tenho muito tempo Nosso tempo realmente Está muito curto Mas eu aguardo você Eu aguardo você Eu aguardo você Isto não tem nada a ver Com religião Isto tem a ver com vida Isto tem a ver com Cristo Isto tem a ver com Deus Onde você está Onde você está Saia do seu lugar Se você está tímido Está com vergonha Está com alguém Do seu lado Que você conhece Fale para ela Vem comigo Eu preciso ir Eu vou com você lá E esta pessoa Virá com você Agora dá mais um minuto Para você tomar Essa decisão Faça esta escolha Faça esta escolha Faça esta escolha Faça esta escolha É a mais importante Da sua vida É a mais importante Da sua vida É a mais importante Da sua vida Faça esta escolha Aleluia Glória a Jesus Nós queremos orar Por estas pessoas Que estão aqui Aos prantos Em lágrimas Estenda a sua mão Para cá meu irmão Essa é A pregação do evangelho Que transforma a vida Senhor em nome de Jesus Nós queremos pedir A tua bênção Sobre estas pessoas Que se entregam ao Senhor Que o Senhor Possa abençoá-los Poderosamente E que eles Senhor Sejam transformados E vivam E experimentem Esta Poderosa salvação Que só o Senhor Pode fazer E pode gerar Em nós Nós te celebramos Por estas vidas Em nome de Jesus Amém Amém Agora você faz aquela festa Bonita de aplausos Ao Senhor Enquanto ele recebe Um abraço aqui Em nome da igreja Um abraço Em nome de toda a igreja Amanda Dá um abraço Dá um abraço Desse jovem Tá com ele ali rapidinho Depois traga ele pra cá Tá com ele ali rapidinho Senta um pouquinho aí Meu irmão Enquanto a gente canta Essa canção Aleluia Senta um pouquinho Ele foi Glória a Jesus Glória a Jesus Eu queria aproveitar Este momento A presença do Senhor É forte aqui neste culto Há uma alegria Poderosa de Deus Aqui Amém Nós louvamos a Deus E eu quero aqui aproveitar E dar as boas-vindas A todos que nos visitam Esta noite Que o Senhor possa abençoar Você grandemente Também quero aqui Cumprimentar a todos Que nos assistem Pelo canal da nossa igreja No Youtube Pelo Instagram Você que está aqui na ilha No Rio No Brasil Ou em outro lugar do mundo Deus possa abençoar você E sua família Em nome do Senhor Jesus Nós vamos entrar na Santa Ceia Mas antes de entrarmos Na Santa Ceia Nós temos algumas pessoas Para recebermos como membros Da nossa igreja A nossa igreja Ela tem o hábito De receber os membros Na Santa Ceia E nós temos um pequeno procedimento Um deles é o gabinete pastoral Todas as pessoas que são recebidas Como membros Precisam fazer gabinete pastoral E o outro é um curso De membros Que nós fazemos aqui Para apresentarmos a igreja E assim consolidar A decisão desta pessoa Ou não Às vezes a pessoa conhece a igreja A gente nesse treinamento A gente conta a história da igreja A visão da igreja Como a igreja se propõe A funcionar A nossa história E esta pode ser A consolidação da sua decisão Ou não O importante É que você entenda Como a igreja funciona Todas as igrejas Pregam o evangelho Nós pregamos Mas cada igreja Tem uma forma de funcionar E nós temos uma forma De funcionar Uma organização funcional E é importante E essas pessoas Que estão aqui Que eu vou chamar Elas já estão aqui entre nós Já cumpriram esses pré-requisitos Eu gostaria de chamá-los aqui À medida que eu for chamando Eu queria que vocês viessem aqui Passem as posições da frente E nós vamos orar por vocês E recebê-los A partir de hoje Como membros da nossa igreja Há outros que ainda serão recebidos Né Mas Os que já estão aqui Já confirmaram E nós vamos chamá-los aqui Rapidamente Dizem Os nomes são Rodolfo Dos Santos Se você estiver aí Por favor Já venham Que é o Rodolfo B.V. dos Santos Tatiana Cristina Vieira Isabela Dos Santos Também é V.V. né Não sei quais são as palavras aqui Mas V.V. dos Santos Ludmila da Rocha Prado Gilvani Ou Gilvani Santos Prado Ronald Santos Prado Prado Queria as pessoas Do que eu estou chamando Que venham Eu não conheço todas Porque Nem todas fizeram Gabinete comigo Fizeram gabinete Com um dos pastores Da igreja Então vou chamar aqui Nem todos eu conheço Vou conhecer agora Inclusive Paloma Ulisseia de Aquino Leonardo Santos Aquino Brenda Cabral Jonathan Cabral Zeneide Maria Alves Lucinete Teixeira da Silva Andressa Teixeira Maressa Della Torre Leandro de Souza Della Torre Jéssica Benevides Fernanda Quintanilha Teixeira Quintanilha Teixeira Rosiane de Freitas Glauber de Souza Jaqueline Jerônimo de Lima Larissa da Silva Pereira Lohane da Silva Pereira Sharon Rios da Silva Fernanda Fernandes da Silva dos Santos Juliana Silva dos Santos Verônica Ferreira de Lima Miriam Georgina Alves dos Santos Leonardo Carlos Bezerra Bastos Tem mais uma pessoa que confirmou O nome está aqui na lista Mas eu não tenho certeza Eu vou ver agora Silvana Souza Silvana Souza Nós queremos dar as boas-vindas A todas essas pessoas Que estão conosco nesta noite Sendo recebidas Como novos membros da nossa igreja E eu queria saber se Se alguma coisa ficou por fazer Tem que falar com a Gardene E depois ela fala aqui no meu ouvido Gardene, alguma situação? Tem dente? Vem profeta Depois eu resolvo sua causa Gesiel Gesiel Só não sei o teu nome Gomes também Gesiel Gomes Lázaro Barbosa Quando eu resolvo sua causa Alessandra Eu pulei? Pulei o nome? Então vem profetiza Ah é verdade E o nome dele? O nome não está aqui Talvez Enfim A gente de vez em quando Comete um erro ou outro Peço perdão Eu queria saber Se a família Atos 29 Está feliz com essas pessoas Ah que maravilha Olha que benção Olha que benção A pergunta é importante Ó Não é para deixar Ninguém constrangido Mas é uma pergunta legal Quem já está em algum PG Levanta a mão Quem não levantou a mão Olha só Levanta a mão Quem está em algum PG Quem não levantou a mão Líder de PG Cata ele aí Depois do culto Não deixa passar não Tá? Agora eu vou pedir Quem não está no PG ainda Levanta a mão Quem não está em nenhum PG Aí varão Dá o laço Joga o laço Ninguém pode ficar Sem estar no PG Ninguém Ninguém Ok? Todo mundo tem que estar no PG Vamos dar as boas-vindas a eles Eu queria que vocês virassem para cá Um instantinho Vocês sejam bem-vindos A nossa igreja Que o Senhor possa abençoá-los grandemente E que venham para trabalhar Ninguém aqui vai esquentar banco Ninguém vai se esconder Vem para a igreja grande Que eu me escondo lá atrás Ninguém se esconde Aqui Depois de uma mensagem Que foi pregada Como essa hoje Nós viemos para trabalhar Deus tem uma grande obra na sua vida Viva o novo tempo de Deus Viva o novo tempo de Deus O que foi bom O que aconteceu lá atrás Traga a sua memória O que foi ruim Ficou para trás Agora é o novo tempo de Deus Para a sua vida E eu vou dizer O melhor de Deus Ainda está por vir O melhor de Deus Ainda está por vir Se você concorda com isso Fique de pé Porque agora a gente vai orar por eles E depois a gente vai entrar na Santa Ceia Amém? Geralmente Nessa hora Eu peço para a gente abraçar E vem aquela multidão e abraçar Bendito isolamento Que não permite ainda Então eu vou segurar Só por hoje Que a vontade que dá É de fazer um bololô Aqui Tomara que a câmera Não esteja filmando Esse monte de gente Tudo junto O pastor Já quebraram o isolamento todo Tem gente que já arrancou As fitas dos lugares A culpa é de vocês Amém? Vamos orar aqui Senhor em nome de Jesus Nós queremos abençoar Cada uma dessas pessoas Que estão vindo Na nossa igreja Que o Senhor possa abençoá-los Usá-los Poderosamente Para a glória do teu nome Eu peço o Senhor Que o Senhor Proporcione um novo tempo Para cada um deles E que eles experimentem Esse novo tempo Com muito crescimento Com muita bênção E com conquistas Em todas as áreas De suas vidas Nós assim pedimos E profetizamos Em nome de Jesus E todos dizemos Aplauda ao Senhor Podem voltar para os seus lugares Deus abençoe Muito obrigado Qual a canção? Qual a canção? Enquanto eles cantam Abra a sua Bíblia Na primeira carta Do apóstolo Paulo aos Coríntios Eles vão sair E o pessoal da Santa Ceia Vai entrar Vamos cantar a canção? Qual a canção? Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus A equipe da Santa Ceia Pode tomar o seu lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Diz assim a palavra do Senhor Meus irmãos Como é Santa Ceia E nós vamos ler a palavra do Senhor Eu sei que você já ficou em pé hoje Muitas vezes Depois você vai sentar E não vai levantar mais Eu quero pedir a sua compreensão Fique de pé só um instantinho Já já vou liberar você pra sentar Me perdoe Por fazer você levantar e sentar Levantar e sentar Mas agora é só mais esse instantinho Só um minutinho Diz assim a palavra do Senhor Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Verso 23 Pois Recebido o Senhor O que também Lhes entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado Em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia Ele tomou o cálice E disse Este cálice É a nova aliança No meu sangue Façam isto Sempre que o beberem Em memória De mim Nós estaremos apresentando O pão E o cálice Que representam o corpo E o sangue de Jesus A pastora Luciana Estará orando Por estes dois elementos Depois você vai se assentar Enquanto os nossos oficiais Estarão entregando O cálice e o pão E nós estaremos orando E apresentando estes elementos Ao Senhor Que são símbolo O pão Do corpo de Jesus E o cálice Do sangue de Jesus Oremos com a pastora Luciana Onde o Senhor O Senhor é o Senhor Ele veio Jesus querido Nos rasgou O Pai querido O véu Aquilo que separava Aquilo que separava o homem Pai amado De Ti Pai O Teu Filho Senhor Removeu toda a barreira O Teu Filho Pai querido Removeu todo o obstáculo E hoje Senhor Nós temos livre acesso A Ti Pai E nós consagramos Senhor Este sangue Nós consagramos Este pão Pai amado Que é símbolo Que é símbolo Da Tua carne Que foi rasgada Que é símbolo Do Teu sangue Pai querido Que foi vertido Pai E nós Te rendemos graças Jesus Por essa oportunidade Que o Senhor Tem nos dado Nós queremos dizer Pai amado E responder Senhor Ao Teu chamado Dizer sim O Teu Filho Falou Pai amado Que nós somos A resposta Para este mundo Então Pai amado Nós dizemos sim Senhor Nós somos a resposta A Tua igreja É a resposta Pai amado Para esta geração Que está perdida Deus E nós louvamos O Teu nome Senhor Porque o Teu sacrifício Não foi em vão Muito obrigada Jesus Muito obrigada Em nome de Jesus Amém E tendo dado graças O partir Aleluia Glória a Deus Tome o Seu assento Nós vamos adorar O Senhor Com Uma canção Enquanto isso Você estará sendo servido Aguarde até que Todos tenham sido servidos Uma canção Tome o Seu assento Jesus Cristo Resuscitou Não só está, ele vive em Jesus Cristo, ressuscitou. A cruz sofreu os meus pecados, e com seu sangue eu salvo estou. Foi por amor que sempre levou, o sacrifício me libertou. Não só está, ele vive em Jesus. Não só está, ele vive em Jesus. Ele vive em Jesus. Não só está, 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 ele vive em Jesus. Era, Ele vive em Jesus. Tudo, 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 tudo. Pegue o pão, abra aí Tire esse pão, que é um pão sem fermento Por isso que ele parece um biscoito assim Mas nós estamos sentindo a presença dele neste lugar De forma poderosa, de forma poderosa Aleluia Eu queria que você ouvisse Bota aí o microfone para esse menino que está tocando Que escute isso E adora o Senhor Aumenta o som dele se estiver na mesa Do violino Sebra a glória do nome do Senhor Jesus Aumenta o som dele se estiver na mesa 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 Oh, que alegria esta noite Poder perceber Que ele está entre nós Que ele está vivo E que nós podemos senti-lo neste lugar esta noite Alegre-se Rejubilhe Festeje Participemos com alegria deste pão Em nome de Jesus Participemos Aleluia Adore ao Senhor 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 Aleluia Adore ao Senhor Ele está vivo Ele está vivo Pegue o cálice, por favor. Irmão, como está forte a presença do Senhor neste lugar, neste lugar. Abra cuidadosamente aí, para que não caia cálice, suco, a roupa de alguém perto de você. Este é um dos momentos mais importantes da igreja cristã, da igreja de Senhor Jesus. É uma das reuniões que fazem parte das ordenanças da Bíblia Sagrada. E este cálice representa o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado. Isso faz toda a diferença no mundo espiritual. Toda a diferença. Uma vez que você está purificado, você tem acesso à presença de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Nós podemos atravessar os portões celestiais e podemos viver com Ele. Mas antes que possamos participar lá na eternidade, deslumbramos e vivemos algo parecido aqui na terra. Nós não vamos, o Senhor não vai esperar a gente chegar lá, para a gente poder sentir a presença de Deus. Ele já nos faz sentir aqui. Então, quando você participar deste cálice, você vai participar tendo a convicção de que Ele é o símbolo do sangue que foi derramado no Calvário. Por um inocente, que morreu por amor, que morreu para a salvação de milhões e de milhões. E que este sangue que nos purifica de todo pecado, nos deixa livres. Arranca e quebra as cadeias das correntes do pecado e da morte. E nos dá direito à vida eterna. Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos. Aleluia. Agora você pode deixar o cálice aí no banco, os oficiais vão recolher. Nós vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar um pouco mais dessa canção? Eu não sei se tem a letra, se consegue a letra. Algumas pessoas não sabem. A gente já vai terminar o culto, mas vai terminar cantando. E hoje eu vou pedir para o Jonatas, Miriam, para que o Daniel Garcia venha aqui para frente. A André não está, ela está com a família. Vamos cantar. Vou pedir para o Clédson e a Brenda Cabral para virem aqui à frente também, no Senhor Jesus. Vamos lá cantar? Podem cantar. Aleluia. Nós vamos terminar o nosso culto. Menos de cinco minutos. Peço a sua paciência. Se você quiser sentar um pouquinho, fique à vontade. Se você estiver um pouco cansado. A gente já vai terminar. Eu só vou fazer uma apresentação, dar uma informação. Vamos apreciar esta linda canção. Eu só vou fazer uma apresentação. O meu pecado, o meu sangue, o meu salveçor. Pois o amor, que sempre foi, o meu sangue, o meu sangue, com o cachorro. Amém. 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 Sim. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. meu irmão, vou te falar é worship é fogo no pé é pandeiro, é coral eita igreja boa eu fico imaginando, é muito talento quando a gente vê Deus abençoe todos vocês eu quero aqui parabenizar em especial a rede verde vença e que multiplique e ganhe muitas vidas pra Jesus amém foi uma festa linda, como foi uma festa linda da rede branca, a próxima rede a fazer festa é a rede azul coisa boa vem por aí e ainda tem a rede vermelha também vem por aí depois vem a rede de todo todo mundo junto e misturado vai ser uma benção pra glória do Senhor Jesus meus queridos, pra terminar eu quero convidar aqui o Jonatas e a Miriam esse casal maravilhoso Daniel Garcia o Daniel é o líder da nossa mocidade tem feito um trabalho lindo com a sua esposa que está em Minas né Minas Gerais a Andrea está assistindo aí pelas redes sociais a Andrea não perde uma está sempre conectada e o Daniel e a Andrea até esse momento estavam liderando a nossa mocidade fazendo um trabalho maravilhoso eu quero aqui louvar a Deus pela vida pela dedicação é um homem de Deus com a sua esposa é um pregador do Evangelho pregou a mensagem aqui quarta-feira irmão que eu aconselho a você a assistir a mensagem está lá no Youtube vale a pena você assistir ele tem uma mensagem inclusive que ele prega que tem um pouco do testemunho pessoal dele como Deus trabalhou na vida dele já pregou aqui na igreja uma mensagem poderosa que eu falei pra ele uma certa vez você precisa repetir aquela mensagem e por um culto domingo pra igreja toda ouvir e eu louvo a Deus pela vida deste jovem da sua esposa tem dois filhos e neste momento cumpriu um trabalho muito bonito conversamos bastante ele vai continuar apoiando todo o trabalho da nossa igreja principalmente no CFA onde ele é um dos professores mas nós queremos louvar a vida dele da vida do Senhor pela vida dele da sua esposa e a partir desse momento ele passa o bastão da mocidade para este casal jovens que é o Jonatas e a Miriam passam a ser os novos líderes da mocidade amém aproveitando que estamos no culto de Santa Ceia é importante que a maioria da igreja está aqui ou está conectada também quero convidar o Clédson e a Brenda estão aqui o Clédson veio estilo a função dele de bota e tudo meus irmãos o trabalho de mídia da nossa igreja é um trabalho muito forte e eles trabalham muito nos bastidores quase você não vê a Brenda inclusive eu acredito que poucas pessoas a conhecem mas ela faz um trabalho nas redes sociais poderoso da nossa igreja eu falei Brenda as pessoas precisam tirar eu preciso fazer com que você saia por detrás das telas e venha venha para venha para a luz e ela está sendo aqui apresentada como membro foi apresentada hoje como membro mas já está com a gente desde o ano passado devido a pandemia não podia ser apresentada muitos irmãos foram apresentados hoje estão querendo ser apresentados há muito tempo o esposo dela está aí que é o Jonathan também também é uma pessoa muito dedicada viaja muito também está sempre viajando por isso que nós não o vemos com frequência e o Clédson está assumindo junto com a Brenda o ministério de mídias da nossa igreja e a nossa igreja tem ampliado bastante eles tem uma equipe maravilhosa mas precisa de muito recurso inclusive agora nós estamos querendo lançar o CFA a distância e a D toda a programação da nossa igreja numa plataforma e a D o Clédson tem toda uma formação nesta área se especializou mas nós precisamos de uma pessoa na área de pedagogia uma pessoa que tem a formação em pedagogia para nos dar apoio na estruturação se você tem conhecimento inclusive de estruturação em EAD nos procure procure a Brenda procure o Clédson o Clédson fica lá naquela cabine lá em cima que lá é o esconderijo secreto onde ele faz as edições faz uma série de trabalhos então as pessoas que tem habilidade em fotografia em redes sociais em web design jornalismo pedagogia nós queremos que você nos procure você que sabe operar a parte de iluminação nós estamos fazendo tem todo um esquema para operar esse negócio não é simples mas também não é complicado nossa mesa de som é um conjunto de coisas então se você quer atuar nos procure porque agora não tem como mais retroceder nós vamos fazer uma série de gravações online tem aí o Ministério Infantil que está fazendo uma série de detetives uma série olha só irmão uma série olha onde estamos chegando o negócio está sério eu fico olhando esse povo esse povo é tudo doido aí eles põem a culpa em mim eles falam que eu sou maluco então vamos juntos um monte de doidos juntos a gente vai fazer a coisa e eu sonho grande irmãos sonhar não faz mal a ninguém eu sonho grande quem sonha está vivo no dia que você parar de sonhar que você está morrendo eu estou sonhando que eu estou vivo e eu vou viver muito ainda para ver os grandes sonhos de Deus e você está nessa comigo se você crê diga amém quantos querem agradecer ao nosso querido irmão Daniel e a sua esposa Andréia vamos louvar ao Senhor com uma salva de palmas bem forte quantos abençoam o Jonatas e a Miriam como novos líderes da nossa cidade vamos dar uma salva de palmas bem forte também e quantos abençoam o Clédison e a Brenda também com uma salva de palmas bem forte é festa é festa agora vocês ficam de pé e eles ficam de joelhos e nós vamos passar a unção sobre a vida deles amém rapaz que é isso meu Deus vou me acostumar com esse negócio vou querer todo domingo amém estenda sua mão para cá e vamos abençoar Senhor muito obrigado pela vida do teu servo que tem feito um lindo trabalho nesta igreja e continuará Senhor desenvolvendo um trabalho lindo com a sua esposa abençoa o Daniel e abençoa o Andréia que completaram uma parte desta tarefa com êxito com louvor com dedicação e eu quero que o Senhor possa recompensá-lo Senhor em nome de Jesus não somente ele mas a sua esposa que está fora do rio em viagem com a família que o Senhor possa abençoá-la poderosamente e honrar o trabalho dos teus filhos peço pela vida do Jonatas ao Deus e da Miriam este casal que agora assumem esta missão que o Senhor possa abençoar os jovens da nossa igreja de forma poderosa e que eles vivam o novo tempo do Senhor dando a eles revelação direção estratégia sabedoria em teu nome Senhor eu os abençoo eu os abençoo para a glória do Senhor abençoo Clédio Senhor abençoo a Brenda de forma poderosa dando a eles capacidade instrução estratégia mandando os recursos de pessoas e também mandando os recursos financeiros e acima de tudo Senhor ungindo-os ó Pai com a unção do teu Espírito que nos capacita e que nos fortalece que o trabalho deles alcance multidões aos milhares que as redes sociais e a internet nos proporciona nos dias de hoje que nós possamos através da habilidade técnica e a habilidade espiritual que só tem dado a estes jovens muitas e muitas vidas a tua igreja de mãos levantadas os abençoa em nome de Jesus amém e amém um abraço aqui do pastor Renato da pastora Luciana em nome de toda nossa igreja em nome de toda nossa igreja hoje é dia de festa meu irmão vamos terminar porque eu sou crente meu irmão eu sou rato de igreja é terrível se deixar eu vou ficando aqui direto eu preciso liberar você eu declaro uma semana de bênção sobre a sua vida de paz e de vitória amém eu vou declarar essa bênção mas olha só eu aqui esqueci não posso esquecer Solange e Marcelão levanta a mão aí é hoje 23 anos de casado é isso 23 eita coisa boa aplauda ao senhor aplauda ao senhor parabéns parabéns pete cabral e bia cadê a bia salgueiro tá aí aniversariantes do dia ô coisa boa parabéns tem cantina hoje pode comer no nome deles em nome de jesus pode comer no nome de quem faz aniversário paga a conta amém você vai receber um presente lá na portaria né quem não faz parte de pg se você não faz parte de pg vai pegar o seu presente eu faço parte de todos que eu iria pegar esse pega um pra mim por favor alguém amém eu devo parabéns Solange parabéns Marcelo parabéns bia parabéns parabéns a todos os irmãos amém que o senhor abençoe a sua vida te dê uma semana de vitória o senhor abençoe a tua entrada e a tua saída eu declaro uma semana de bênção para todos vocês e que hajam são sobre cada um de nós para a glória do senhor em nome do senhor jesus a graça de nosso senhor e salvador jesus cristo amor de deus e as doces consolações do santo espírito do senhor seja sobre cada um de nós não só hoje mas para sempre aqui todos dizemos amém Deus te abençoe tenha uma ótima semana em nome de jesus Deus te abençoe 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 abençoe Eis a nação do meu dedo, e que me dá, e que viveu feliz, nosso tempo amanhã, porque ele...